Minha filmografia tem vários curtas-metragens, né? O primeiro curto-metragem que eu dirigi foi em 2004, né? Na verdade, eu tenho oito curtas-metragens que eu dirigi, né? Nem todos eu considero dentro do meu currículo, digamos assim, e tal. E aqui em Torim eu tô apresentando o segundo longa-metragem que eu dirigi. O Temporada, que foi apresentado, tá sendo apresentado aqui em Torim, ele conta a história da Juliana, né? Que é uma mulher negra que sai de uma cidade do interior de Minas Gerais e ela vai morar perto da capital de Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, numa cidade que chama Contagem, né? E ela vai lá pra trabalhar no combate a endemias, né? Mais precisamente, combatendo a transmissão da dengue, né? Da doença dengue. E nisso a vida dela muda, né? Acontece várias outras coisas, assim, na vida dela, né? Então o filme é basicamente sobre isso. Sim, é muito presente cotidiano nos filmes que eu dirijo e nos filmes da produtora também que eu faço parte, né? Da filmes de plástico. São três diretores e um produtor, né? Na produtora. E os três diretores, incluindo eu, a gente nasceu em Contagem, né? E Contagem é basicamente o cenário da maioria dos nossos filmes, né? Então muitas das coisas que acontecem nos filmes, algumas coisas a gente viveu ou a gente viu, assim, né? Então essa coisa do cotidiano chama muita atenção pra gente, assim. E acaba que isso é colocado no filme, de uma forma natural, assim. É, eu vejo assim, os filmes da produtora, o filme de plástico, os filmes que eu dirijo e tal também, é, eles geralmente falam da periferia, né? Só que eu vejo que a periferia de Contagem e de Belo Horizonte, assim, se assemelha muito às periferias de vários lugares do Brasil e até de outros lugares da América Latina, né? E nos últimos anos tem crescido a produção de filmes dirigidos por pessoas que são da periferia, né? Então não só Contagem está sendo retratado nos filmes, nos nossos filmes, nos filmes, por exemplo, de outro diretor de Contagem, o Afonso Show, por exemplo, mas tem também outras periferias sendo retratadas, por exemplo, o diretor Adirley Queiroz, né? Que é da Ceilândia, que é um local próximo de Brasília, né? E ele retrata a periferia do jeito dele, né? Dessa forma. Já na adolescência eu assistia muitos filmes, eu era muito influenciado pelo meu irmão, que assistia muitos filmes, me indicava os filmes, e eu passei a frequentar festivais de cinema em Belo Horizonte, né? E em 2004 eu fiquei sabendo de um curso de cinema em Belo Horizonte, que chamava Oficina de Cinema, que hoje chama Escola Livre de Cinema, que era um curso regular de um ano, onde aprendi o básico de várias questões dentro de fotografia, direção, roteiro, história de cinema. Então isso foi em 2004. Então é em 2004 que eu comecei a fazer os meus primeiros curtos. Tem crescido muito a produção de cinema, né? Na região de Minas Gerais? Em contagem, como eu falei, né? Tem o Afonso Show, que tem filmes que passaram em festivais importantes. Tem nós da Filme de Plástico, que a gente já tem muitos filmes, né? E tal, feitos em contagem. Mas tem outros diretores também, e diretores também de Belo Horizonte, né? Então, e também até outras cidades de Minas também e tal. Mas eu acho que no geral, nos últimos anos, tem crescido a produção de filmes feitos fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então, filmes geralmente não eram feitos em algumas regiões do Brasil, hoje estão sendo mais frequentes, né? Então, essa produção está aumentando cada vez mais. Tem uma variedade de atuações dentro do filme, né? Tem atores e atrizes de teatro de Belo Horizonte, né? E tem atores e atrizes não profissionais, né? No caso, que vem de Belo Horizonte e contagem também. Tem pessoas que trabalham no filme e que exercem a mesma profissão que está ali sendo retratada no filme. A Grace Passou, que é a atriz principal do temporada, né? Ela é uma atriz já muito renomada no Brasil, é uma atriz de teatro, né? É muito conhecida no Brasil, é considerada uma das melhores atrizes de teatro do Brasil. E ela é dramaturga também, né? E agora que ela está, além da experiência muito grande dela no teatro, agora que ela está começando a fazer os primeiros filmes dela. A relação dos atores com o corpo, assim, acho que é muito de deixar fluir e, às vezes, de colocar determinadas coisas reais das próprias pessoas que atuam, né? Então, tem algo da personalidade dos atores também, né? No caso de um ator que chama Russão, né? Que ele chama muita atenção pelo porte físico dele e tal, ele é muito expressivo, né? Ele é assim, um pouco na vida real também, né? Mas, claro que isso tem a coisa toda do naturalismo e tal, mas tem algo que é atuado também. Então, é, a experiência de representar o filme aqui e em outros países, assim, tem sido muito gratificante. É, é, é isso, tem sido muito boa a experiência, assim, acho que é um trabalho, né? De, de representar, né? De falar um pouco da região onde se passa o filme, de falar dos personagens, né? Então, é isso. Em Minas Gerais, a produção está aumentando constantemente, assim, acho que devido a várias coisas, é, cursos de cinema, cursos superiores de cinema também e tal. É, e hoje tem uma produção muito sólida e que está crescendo cada vez mais e que está ganhando representatividade tanto nacional como internacionalmente, né? Então, esses filmes estão indo para fora, né? Estão sendo discutidos, é, gerando críticas, né? É, gerando discussões e tal. Então, tem um, tem algo acontecendo mesmo, assim, de, uma quantidade muito grande da produção, né? Que está cada vez crescendo e ganhando destaque. É, a composição da trilha sonora, é, na verdade, tem uma mistura, assim, né? É, é, algumas músicas foram escolhidas, né? Tem duas, especificamente, que é o, é uma, é, peça para clarinete do, do Paganini e uma do Bar, né? E isso foi colocado de uma forma, assim, de uma tentativa para ver, assim, na verdade, desde o início foi um, uma vontade de ter uma trilha, é, feita por clarinetes, né? E, é, na verdade, não foi pensado exatamente se a trilha seria de música clássica ou não, né? Mas, nessa pesquisa por, por, por músicas de clarinete, assim, acabou chegando em músicas clássicas, né? E, mas tem a composição também do Pedro Santiago, né? Que compôs o resto da trilha e que tem um pouco dessa, dessa pegada clássica também, mas tem um pouco também de uma, de algo mais experimental, né? E, no meio do filme, principalmente, em alguns momentos de passagem, da Juliana, da personagem da Juliana, é, a gente escuta essa trilha que tem essa mistura, né? De música clássica com música experimental. Bem, é, porque, para mim, fazer cinema é difícil responder, mas, vejo que, eu acho que eu não consigo mais me desvencilhar, assim, para mim, é minha vida no cinema, é, é tudo que eu gosto de fazer na vida, e, respeito dos temas, em verdade, é, eu, dentro da produtora da filme de plástico, a gente trata de temas como periferia, questão de personagens marginalizados, personagens negros e tal, é, é, é algo que eu, que eu, pretendo falar, é, continuar falando, né? E, mas, ao mesmo tempo, é, eu me vejo livre para falar de outras coisas também, né? Eu me vejo interessado para falar de outras coisas também, ou dessas, dessas mesmas coisas, mas de formas diferentes, né? O filme Temporada, acho que, para mim, pode ser definido como a história de uma pessoa muito forte, né? E que segue a vida dela, é, independente do que aconteça, assim. Ah, eu estou muito feliz de estar aqui em Turim, é a primeira vez, né? É, eu acho o festival muito interessante, é, é, não tive a oportunidade ainda de assistir outro filme, é, mas fiquei muito feliz com, 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 com as, as sessões que aconteceram aqui do, 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 do temporada, é, sessões muito cheias, né? Muita gente, é, sessões com, com mais de 300 pessoas e tal, e fiquei muito feliz, assim, com, com, com isso, com a recepção do público também e tal, e estou adorando o clima do festival, assim. E aí 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 E aí